Meu amor pelo forró Vem da ginga e da característica musical nordestina Que nos permite dançar agarradinho E fazer formas em diferentes movimentos Entre duas pessoas que nem se conhecem E acaba tendo uma diversão Criando um sentimento E uma emocionante dança maravilhosa Mais acima de tudo, nosso amor é pela dança E você? Faça a forma também